Olha só, gurizada, vou mostrar pra vocês o nosso bem legal. Aqui ó, tem um bifezão enorme, às vezes tem até mais. Olha só, tudo que tem aqui de gostei. Awesome, né? Essa é a melhor parte. Vem aqui. Biscuitos, cinnamon rolls, aí tem mais as frutas lá, aí tem café, suco, tudo aqui. E aqui é tipo um bife de café da manhã, é o Skitters. É bem legal, é tritradicional, é muito tradicional aqui no Texas e eu vou mostrar pra vocês a... aqui ó. Então é uma coisa que eu aconselho vocês a visitar também. Skitters café da manhã, delícia. Beijo.